Bem-vindo de volta à Minha Cozinha Amarela. A gente está aqui na nossa temporada de verão, né? Você já deve ter assistido a nossa moqueca de banana da terra, muito típico aqui do Espírito Santo. E aí a gente vai aproveitar a casca da banana, já bem lavadinha, para a gente fazer uma farofa, que também é um excelente acompanhamento para a moqueca, né? Vamos lá, uma receita muito simples, bora lá para a receita. Vamos começar aqui picando dois dentes de alho e meia cebola. Vamos picar também a casca da banana, tirar essa pontinha que fica mais preta, porque oxida muito rápido, né? Quando você for cortando, ela vai ficando preta mesmo, não tem problema, é assim mesmo. Vamos cortar a casca aqui em tirinhas e depois a gente vai picar. Tudo picado, fogo. Vamos começar colocando aqui um pouco de azeite e um pouco de manteiga. Um glube de azeite e uma colher, a bela colher de manteiga. Depois, se precisar mais, você coloca um pouquinho mais de azeite, tá? Só deixar derreter. A gente vai começar fritando aqui primeiro a cebola, depois a gente coloca o alho. Aí no canal tem também uma farofinha de cebola caramelizada. Delícia! Mudança aqui de última hora. Acabou o gás, a gente teve que correr. A gente pegou o nosso fogão de indução, então a gente teve que trocar a panela, porque na indução precisa de uma panela especial, né? Mas aqui a gente não desiste nunca. Vamos continuar. Aqui a nossa cebola já deu uma dourada, já deu uma murchadinha. Vou colocar agora a casca da banana aqui pra dentro. um pouquinho de sal, uma pimentinha, que eu sou fã, né? Sempre coloco, então vamos pôr uma pimentinha também. Mexe e vamos deixar dar uma bela refogada. Daqui a pouco a gente vai entrar com o alho. Vou te mostrar já já o ponto que você tem que deixar essa casca aí, tá? Cebola e a casca da banana já bem douradinhas. Vou entrar com o alho. Agora é deixar o alho dar uma douradinha pra gente começar a colocar a farinha, tá? Depois que você colocar a farinha, abaixa o fogo e aí vai mexendo. Se você quiser uma farofa bem torradinha, o segredo é fogo baixo e mexendo sempre. Farofa pronta. Pode apagar, já tá bem torradinha, tá? A banana, ela não dá gosto de banana frita. Ela dá uma textura. Você olha pra farofa que parece até aquela cebola caramelizada da farofa, que eu já te falei. Ela dá uma textura boa, ela tem um gosto bem sutil, bem suave, assim. Muito interessante. Pra você não jogar fora, né? Você vê, com duas bananas a gente fez uma muqueca de banana da terra e com a casca a gente pegou e fez a farofa. Olha que legal! Agora eu vou colocar num potinho pra vocês verem de perto como que isso aqui ficou. Uma ótima receita aqui pra você reaproveitar as coisas, não jogar coisas que você ia jogar fora, você consegue reaproveitar. Fica bem gostosa a farofa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você se inscreva, curte a gente lá. Segue a gente no Instagram, minhacozinha.amarela, tá bom? Beijo pra você, ó! E até o próximo vídeo!